Oi pessoal, o caso que trago neste podcast ganhou enorme repercussão nesta semana. Diz respeito a uma mulher que achava que o marido tinha partido dessa para melhor e acabou descobrindo que ele estava curtindo a vida com outra mulher. Isso aconteceu no estado de São Paulo. A esposa, uma professora de 35 anos, fez de tudo para encontrar o marido. Divulgação em redes sociais, boletim de ocorrência e ainda chegou a oferecer uma recompensa de R$ 2.000 para quem ajudasse a encontrá-lo. O boletim de ocorrência havia sido registrado no 62º Distrito Policial Hermelino Matarazzo. Segundo informações do portal de notícias G1, o desaparecimento do marido ocorreu no dia 7 de janeiro. Muito preocupada, a professora contratou um investigador com medo de que algo tivesse acontecido com o companheiro. Sem notícias do marido, ela chegou a pensar no pior. Até que uma imagem de um radar registrou a placa do carro do marido dela em São Vicente, no litoral paulista. Foi então que a professora descobriu que o empresário estava na praia com outras duas mulheres. O detetive particular disse que ao encontrá-lo, a professora explicou que o marido estava desaparecido e mostrou o boletim de ocorrência. Ao sair do trabalho, o marido mandou uma mensagem para a mulher avisando que estava voltando para casa, mas nunca chegou. O casal estava juntos há 7 anos e morava na zona leste de São Paulo. Após tomar conhecimento de toda a verdade, a esposa disse que, a partir de agora, está solteira. Abre aspas. Ele morreu para mim e nunca mais quero ver esse homem. Fecha aspas. Declarou a professora em entrevista concedida ao G1. Vida que segue. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos.